Então, se planeja separar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que é que vai ser? Vai ser o quê? Os estados inadimplentes unidos? Eu, por exemplo, sou um que vou me mudar. Eu não vou ficar nesses estados se eles forem realmente separados do Brasil. Eu já tenho uma vaga, com certeza, em qualquer lugarzinho do norte e nordeste desse país. Gente, pelo amor de Deus, o que é? O que é? É o quê? É a união dos inadimplentes? Ah, e dá licença. Que povo mais prepotente? Eu sou o catarinense e, sinceramente, às vezes eu sinto uma vergonha, uma vergonha de ser catarinense por conta de alguns imbecis que se levantam. Ô povo catarinense consciente, vamos levantar uma bandeira? Vamos gritar bem alto que nós não fizemos parte desses beócios, esses oligofrênicos imbecis? Ah, pelo amor de Deus, dá licença, vá morder teu pai na bunda. Ah, cagado. 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 Obrigado.